Essa menina é loca Nossa senhora Tô com o meu pai da morte E você já tá vendo a minha irmã E eu tô no bebê, é mulherada amor Essa vira é verdade E suas amigas também é uma verdade E eu não deixo, mas eu não sei o que eu Tô só de uma calada que eu sou de meu Porque eu tô desapegada, desapegada E eu tô no bebê, é mulherada amor Porque eu tô desapegada, desapegada amor Essa vira é verdade que eu tô no bebê, é mulherada amor Essa vira é verdade que eu tô no bebê, é mulherada amor Essa vira é verdade que eu tô no bebê, é mulherada amor Essa vira é verdade que eu tô no bebê, é mulherada amor